É, o que será que tem lá dentro, hein? Nem está trancada. Está presa. Espera aí, deixa eu ajudar. Parece mesmo assombrado. Tem certeza de que quer entrar? Pode esperar aqui, se estiver com medo. Sarah, eu estava só brincando. Nossa, está tão escuro. Vem por aqui. Nós estamos descendo. Mas que lugar é esse, afinal? Turim, olha. É um tipo de catacumba. Eu não sabia que existia uma coisa assim debaixo do castelo Turínia. Vamos tentar esse túnel. Por que você viria esse lugar? Tem luz lá na frente. Será que tem alguém lá? Você quer dizer além da gente? Nossa! Mas que coisa estranha. É um tipo de coleção de arte. É um tipo de coleção de arte. Você quer ver?